A INVASÃO DO PLANETA CLINIC A INVASÃO DO PLANETA CLINIC A INVASÃO DO PLANETA CLINIC A INVASÃO DO PLANETA A INVASÃO DO PLANETA CLINIC 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 A INVASÃO DO PLANETA O PLANETA CLINIC O PLANETA CLINIC A INVASÃO DO 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 PLANETA A INVASÃO DO PLANETA CLINIC A INVASÃO DO PLANETA CLINIC A INVASÃO DO PLANETA CLINIC A EMVASÃO DO PLANETA CLINIC A ENVASÃO DO PLANETA CLINIC A INVASÁER Ele foi projetado para aperfeiçoar o talento de Spilvan e Diana, viajando junto no cruzador espacial Defender. Deve estar cansado. Obrigado. Várias e várias lembranças marcaram a vida no cruzador Defender. O suor, as lágrimas, o ódio de Spilvan e de Diana estão impressos na memória dos dois. Nos foi ensinado, enquanto dormíamos, conhecimentos preliminares em relação à Terra. Por exemplo, que a Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. Que existe água em abundância, por isso é conhecido como o planeta das águas. Que a Terra é habitada por homens e que o clima se parece com o do planeta Klin. Não perdoe jamais o Walter, aquele que lhe roubou o pai, a mãe, a irmã. Lute contra o Walter, lute contra o Walter. Não perdoe jamais o Walter. É o Scartube do Império Walter. É a base combatente do Império Walter que acabou com o planeta Klin, a Terra Natal de vocês. Atirem! Defemício! A Terra Natal de vocês. O treinamento do Canon Hiperpotência se realizava não somente dentro do Defender, mas também sobre o pequeno planeta. Defender! Canon Formatio! Canon Hiperpotência! Canon Hiperpotência! Canon Hiperpotência! Canon Hiperpotência! Preparem o cientista, Paul Comecem a operação Sim Papai Ellen Por favor, transforme a mim Deixe meu pai em paz Por favor Ellen, filha Papai Não, papai 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 Papai, por quê? Papai, papai Passaram-se dois anos depois do início do treinamento Para Spilvan e Diana, a Terra não era o paraíso dos sonhos O planeta já era avisado por olhos maldosos do Império Oter A irmã Ellen e Dr. Paul, pai de Spilvan, foram sequestrados e levados do planeta Clean Posteriormente, Dr. Paul foi transformado em Dr. Bill Ellen tenta escapar do Castelo Oter A sua fuga falha e depois foi reconstruída para ser Herbaira O destino está traçado Spilvan terá que lutar contra seu próprio pai e também contra sua própria irmã Era um planeta de paz Pastor Laura explicou a sua mãe O destino é o que a mulher Cinco O destino é o primeiro A esp� Parte O destino é o primeiro Muço A espécie A espécie Façada O destino é o primeiro A espécie A espécie A espécie A espécie A espécie Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia